Com a perspectiva da volta do Lula ao poder, forças não tão ocultas e muito terríveis farão de tudo para evitar qualquer privatização. Não faz sentido, afinal, vender os meios de roubo. É, gente, eu fico aqui... Quem fez isso? Eu fico... Deputado Paulo Eduardo Matins. Eu fico impressionado como cola, como tem colado esse papo de Bolsonaro genocida. Eu estava assistindo a uma entrevista hoje de manhã do presidente do Conselho Federal de Medicina, o Mauro Ribeiro, e ele falava o que a gente tem repetido aqui praticamente todo dia, que lockdown não tem base científica, e dizendo a liberdade médica, a liberdade médica deve ser garantida. Você não precisa impor ou obrigar alguém, um médico, uma como, que faça um tratamento precoce. Mas se ele quiser usar, se ele achar que isso deve ser feito, é a liberdade que ele tem, de acordo com o paciente ou a família do paciente. Então, é estranho a gente olhar esse discurso todo, esse papo todo. Se você olhar Isto É desta semana, você vai ver lá uma foto do Bolsonaro com um bigodinho de Hitler escrito genocida. Um presidente, vocês me desculpem, mas que não teve poder algum. O que ele defendia desde o início? Medidas mais equilibradas, tal do isolamento vertical, que a gente nunca saberá qual seria o resultado, porque ele não foi adotado, é contrafactual, não tem como. A gente foi para o isolamento total. Um presidente que é contra o lockdown, se mantém contra o lockdown. Então, que poder ele tem? Ele entrou agora no STF contra medidas restritivas no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul e na Bahia. Marco Aurélio Mello, apesar de ter lá o Madin, de 28 anos atrás, recusou esse pedido do presidente, essa tentativa, porque disse que não tinha assinatura do advogado-geral da União ou de um advogado, mas a jurisprudência lá, de que 28 anos atrás foi aceito, e o próprio STF lá estava dizendo, olha, governadores, prefeitos e presidentes, eles podem fazer esse tipo de interpelação assinando eles próprios esse pedido. Então, que poder teve o Bolsonaro até agora? Por que o Bolsonaro é genocida e o governador de São Paulo não é? Se o Estado de São Paulo tem um resultado tão ruim no combate à Covid? São questões que, juro, me desculpem, chamar de genocida é algo inconcebível. E são tempos tão estranhos... Só lembrando o que é genocídio. Genocídio precisa de uma intenção do dolo, deliberadamente querer exterminar uma população. E quando você vê isso na boca de petistas, você espera. O PSOL, o Freixo, agora, ele não culpa o presidente só pelas mortes da pandemia, o que já é ridículo. Ele culpa pela fome, pelo impacto econômico, os mesmos que diziam economia fica para depois. Então, isso mostra o grau de oportunismo. Agora, o que causa realmente espanto é ver os que se dizem moderados, tucanos, laranjas, adotando a mesma narrativa. Culpando o presidente por cada óbito, sem dizer exatamente o que pode ser feito, de fato, de muito diferente. Porque, vamos repetir o quê? Vacina, o Brasil é o quinto em termos absolutos. Vamos falar o quê? Lockdown? As provas científicas não são favoráveis. Saiu, inclusive, um texto que a Gazeta do Povo publicou do colunista de ciência do New York Times, mostrando, com base nos números já disponíveis para 2020, que o lockdown teve consequências fatais em outras doenças e na economia e não resolveu nada em relação à pandemia. Então, veja, é tudo narrativa. E essas narrativas ajudaram a enfraquecer um pouco o presidente. E é isso que está fazendo chacais e hienas farejarem cheiro de sangue. Vou colocar um ponto que são tempos tão estranhos que, por exemplo, uma cena ocorrida nessa semana no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kicis, teve de interromper o petista Paulo Teixeira, que se referia ao presidente como genocida. O mesmo Paulo Teixeira, por exemplo, não engole, não aceita que o presidente de estimação dele seja chamado de corrupto. Apesar da tentativa do judiciário da alta corte do país de criar a figura do ex-corrupto, o Paulo Teixeira não aceita que o Lula é um corrupto, que o Lula é um quadrilheiro, que o Lula é um lavador de dinheiro, ele não aceita. Mas ele acha que ele pode chamar o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Mas ninguém está usando a Lei de Segurança Nacional para perseguir alguém por ter chamado o Lula ou a Dilma de corrupto, quadrilheiro ou ladrão. E outra coisa, eu acho... Não, quem usou a Lei de Segurança Nacional foi o Supremo Tribunal Federal. Não tem nada a ver com o Lula, com o Dilma, com nada disso. Contra um deputado. Mas é a mesma coisa. Alto, ela só foi uma digressão. Vamos voltar para o assunto, senão isso vai levar o resto do programa. Foi ruim. Eu acho... Foi bem ruim. Não, o que é bem ruim é vocês defenderem, passarem pano para o Bolsonaro o tempo inteiro. Eu vou ver se eu consigo mandar para o Java botar aqui no telão um negócio. Porque ele é chamado, criticado, chamado de genocida. E não se indignarem... E não se indignarem... Genocida não é crítica. Não estou entrando no mérito disso, Constantino. É só um entroito para dizer o seguinte. Não se indignarem com os 300 mil mortos no Brasil, como essa curva tem aumentado com uma velocidade exponencial. Porque é isso que a gente devia estar discutindo. Eu estava aqui atento ao celular e eu não peguei. Não entendi, não entendi. É exatamente isso. A Amanda está dizendo que a gente não se importa com os mortos? Não, eu estou dizendo que você, na sua fala, no seu discurso, cadê a sua indignação com os 300 mil mortos, com os 3 mil mortos por dia no Brasil, com as pessoas à espera do leito de UTI? Cadê a sua com as mortes na Argentina? Não é demonizar o presidente. Cadê a sua com a morte na Argentina? Com certeza, a gente já teve essa discussão ontem. A Argentina não é epicentro da crise. O Brasil tem muito mais mortes atualmente do que a Argentina. Você sabe disso. É só olhar o número dos novos gráficos. O problema é agora. O problema é agora. Uma a cada 100 mortes. O problema é agora. O problema é agora. Quem disse que não tem uma condição adequada é você. Agora, a causa das mortes chama-se pandemia, vírus chinês. A gripezinha, né? A gripezinha. Porque tanto choro, porque tanto mimimi. Então, se ele não tivesse falado gripezinha, não teriam as mortes, é isso? Não. Todos os cientistas são unânimes. Tem uma entrevista agora do Carlos Machado, que é coordenador do observatório da Fiocruz, da Covid-19. Todos os principais, mais de 150 países do mundo adotam medidas de restrição, principalmente no momento agudo da pandemia como esse. Porque é a única forma de você tentar salvar minimamente o sistema de saúde. O que é que não está resolvendo no sul, em São Paulo, em São Paulo? Não, não está resolvendo há um ano. O que é que não resolveu em lugar nenhum? Porque tem um delay. Já resolveu em muitos lugares. E são adotados de novo. Porque é um abre-feira intermitente. Não é fake news. Isso é fake news. Gripezinha. Olha, olha, que eu me lembre, numa entrevista a mim, ainda na Band, em janeiro do ano passado, o primeiro a se referir à Covid, nem existia o nome Covid ainda, como uma gripezinha, foi o doutor Davi Whippe. Depois, doutor Drauzio Varela. O presidente Bolsonaro falou, bom, para mim, que tenho esse histórico de atleta, seria como uma gripezinha. Erraram e voltaram atrás. Sobre toda a vida importa, toda a vida importa. Estamos aqui todos preocupados, muito tristes com as 300 mil mortes. Só que nós não olhamos apenas essas 300 mil mortes. Nós olhamos todas as mortes que a gente vem de medidas restritivas desequilibradas. Desculpe o presidente pelas mortes. Quais são todas as mortes que a gente vem de medidas restritivas? Querem culpar o presidente pelas mortes, o que é político de casa. Pois é, esse aqui é o problema. Elas terão que ser contadas nos próximos 5, 10 anos, Amanda. Claro, a gente tem que se preocupar com elas também. A gente está fazendo uma opção aqui desequilibrada, tomando caminhos de desequilíbrio total absoluto. Qual seria o caminho equilibrado? Amanda, antes da pandemia, nós tínhamos 8% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Nós temos hoje 9,4%. Quanto que é 1,4% de 8 bilhões de pessoas? E o que a gente vai fazer? São 8 bilhões. 8 bilhões? Quanto é que dá isso? Dá 8? 120 milhões. Não sou muito bom de matemática. 120 milhões de pessoas atiradas à extrema pobreza. E pobreza mata. A gente está abrindo mão dessas pessoas. A gente está sofrendo com as mortes. Morre a gente, morre a gente, fazer políticas públicas. Para proteger essas pessoas, para proteger os vulneráveis. Fizemos o auxílio emergencial. É o maior programa de transferência de renda do mundo. 68 milhões de pessoas. E agora é o auxílio emergencial. Lógico, fez certo. A gente não deveria ter parado nunca. A gente teve 3 meses já pagando o auxílio. Agora temos um auxílio que vai ser muito bom. Amanda, o governo federal... Amanda, eu tenho dinheiro a tua sério. Eu tenho dinheiro a tua sério. Indignação com mortes na pandemia. Para quem aponta o dedo para o regime chinês comunista. Quem não faz isso, na minha opinião, está fazendo politicagem. Que fizeram com o Trump aqui. Pararam de falar da pandemia. Agora que o Trump saiu. E estão fazendo no Brasil. E vão fazer até o ano que vem. Isso chama-se politicagem e não empatia verdadeira. Agora, quer apontar para o verdadeiro culpado? Vamos começar a falar mais da China. E isso ninguém fala, né? Parece que não pode. Não, a China tem que... Essa responsabilidade, a culpa da China tem que ser investigada por não ter soado o alarme antes e falado sobre a pandemia. De ter deixado essa pandemia se alastrar e sair do seu território. É lógico que isso tem que ser investigado. Agora, eu não vou dizer, até porque uma equipe da OMS já esteve lá, de que o vírus foi produzido no laboratório chinês. Porque isso é teoria conspiratória. Então, a gente tem que separar fatos, objetivos, realidade de teoria conspiratória. Essa equipe, esses médicos da OMS já estiveram lá e já constataram para tentar investigar justamente como essa pandemia surgiu. E não há nada que aponte nesse sentido, a não ser, claro, teorias fantasiosas.